Olá, aqui é o professor Alex Amarante e eu vim para responder mais uma dúvida, uma observação, um comentário que eu achei muito legal de uma pessoa que deixou aqui no nosso Instagram, não vou dizer o nome, por questão de preservar a realidade desse profissional, tá certo? Diz, boa noite professor, me formei em engenharia civil, mas não tenho experiência, já estou com 29 anos, eu formei recentemente, eu não disse se formou há pouco tempo ou não, eu acredito que sim, qual o melhor conselho o senhor daria para que eu conseguisse um emprego na área? Ou você acha que tenho que desistir? Essa foi a colocação que essa pessoa trouxe. Primeiro, vamos começar do final, não desista, você investiu muito tempo já da sua vida na formação de engenharia, então não vamos desistir, ela é útil em vários aspectos. Segundo, eu vou focar aqui na premissa que você deseja utilizar os conhecimentos de engenharia dentro da área de construção, né? Engenharia e construção, tá? Porque existiriam outras possibilidades, não vamos entrar nisso. Então vamos lá, qual é o melhor conselho que eu lhe daria? Primeiro, pense no seu objetivo, né? O que é que você preferiria, né? Eu entendo que nesse momento você está pensando assim, olha, eu quero um emprego, mas calma. Você preferiria um emprego num canteiro de obras? Você preferiria o emprego numa sala técnica? Você iria preferir um emprego num escritório de projetos, né? Só de cálculo, pré-instalações? Então, e várias outras coisas, né? Você preferiria um emprego trabalhando com materiais, né? Na área de materiais, então... Primeiro, elenque o que você gostaria de... Teria mais preferência, tá bom? Elenque isso. Segundo, dê uma olhada agora para si. Dê uma olhada o que é que você aprendeu, quais são as suas habilidades. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagine que você quer ser... Quer atuar numa sala técnica. O que é que você conhece hoje de orçamento e planejamento de obras? Ah, eu quero atuar num canteiro de obras, né? Então, o que é que você conhece? Coordenação de equipes, processos construtivos, tá bom? Olhe para si. Ah, esse assunto, por exemplo, processo construtivo, tem muito a ver com o canteiro de obras. Gerenciamento de equipes tem a ver com o canteiro de obras, né? E por aí vai, né? Trabalhar com... Com... Preencher e dar feedback de diário de obra, de outros reportes. Tem a ver com quem está no canteiro de obra. E por aí vai, né? Segurança, qualidade, etc. Mas vamos nos até a pontos específicos, beleza? Então, aí você olha para si e chega a seguinte conclusão. Eu não tenho muito conhecimento em tal ponto. Então, busque esse conhecimento. Agora, nos próximos dias, né? Agora não liga, agora é agora mesmo. Assim, quer dizer, aqui sim que acaba esse vídeo, né? Comece a procurar e tem muito conteúdo na internet. Se for conteúdo de planejamento, cursos e tal, tem no nosso canal, na formação plena. Canal do YouTube e tem outros também que você vai encontrar. Beleza. Agora você tem que pensar em... Já vimos esses dois pontos. O que é que eu prefiro? O que é que eu tenho e conheço hoje? O que é que eu preciso complementar com relação ao que eu prefiro? O terceiro ponto é com relação aos relacionamentos. Então, eu lhe diria para você já ir direto nos relacionamentos. Procurar os seus colegas de faculdade, ex-professores. Para que, de repente, você comece a sondar uma possibilidade de trabalho na área que você tem interesse. Mas, obviamente, já também, ao mesmo tempo, complementando aquilo que você percebe que ainda precisa ser mais aprofundado. Outro aspecto que eu lhe diria é o seguinte. Entre no LinkedIn. O LinkedIn, lá você vai poder pesquisar empresas. Vai poder ser visto por elas. Então, comece a montar. Se você ainda não tem, construa sua página. Uma página profissional no LinkedIn. Também na internet. Tem vídeos dando dicas. Uma dica que eu daria para você é Muito cuidado com o que você coloca. Não faça um... Não copie e colie o resumo. O pessoal gosta de ver outras coisas diferenciadas. Por exemplo, gosto de trabalhar em equipe. Consegue trabalhar em equipe. Ajuda na análise de custo. Ou posso ajudar na análise de custo. Então, assim... Não seja fiz curso tal, curso tal, curso tal. Isso não... Não na descrição. De repente, você pega o certificado e vai botando devagarinho nas postagens. Falando em postagem, assim... Seja frequente. Tente postar uma ou duas vezes por semana. Mas, Alex, eu não tenho nem o que dizer. Não tenho o que colocar. Não precisa ser você. Você pode entrar no site da Confederação Brasileira da Indústria da Construção. Você pode entrar na página do professor Alex e ver alguma coisa que eu repliquei. Você replica também. Você pode ver uma notícia no jornal da sua região. Ou de abrangência nacional sobre a Constituição Civil e colocar. Coisas que tem a ver. Que não precisa colocar todo dia. Você não precisa colocar todo dia. Mas é importante que você tenha essa página. Dois, use para pesquisar empresas. E aí, sim, tentar fazer contatos também com pessoas de empresa. Além dos seus amigos de faculdade. Seus ex-professores. E tenha uma frequência de duas vezes por semana, pelo menos. Postar alguma coisa. Para que quando a pessoa entra no seu LinkedIn, ela vê que você trabalha com isso. Você está antenado. Você está ligado. Tá bom? Então, não desista. E o conselho que eu tenho para você é. Foco, objetivo. O que é interessante. O que você gostaria. O que você precisa completar. E vamos completar ao menor custo possível. E fazer contatos. Contatos com quem você já possui. Já tem relacionamento. Ou teve no passado. E criar novos contatos. De preferência. A minha sugestão é usando o LinkedIn. Tá bom? Então, eu desejo para você muita sorte. Esse é um ano em que as perspectivas estão boas para quem atua em Constituição Civil. Não desista. Vai em frente. E me mantenha atualizado, tá? Eu gostaria de saber como é que está o seu progresso. E eu espero que em breve você tenha excelentes notícias para trazer. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.